Adriana, olá, tudo bem com você? Não, ele não dá certo Debaixo da pia precisa de um armário específico pra lá Porque o que eu tenho atualmente, ele tem divisões assim E debaixo da pia passa um cano Aí tem que ser um armário de pia mesmo, mais especializado, né? Nessa função para pia Mas se eu tirasse o que eu tenho pra colocar na pia Depois eu ia ter que comprar outra mesma coisa Mas ele não dá certo lá não, e eu também não vou fazer isso Então, eu vou fazer isso